Eu vou à simpatia. Essa simpatia é pra que mesmo, ela aí? Simpatia é pra emprego, Pai Pedro. Ah, não tem jeito de ser empregado. O pessoal anda pedindo, quando é pra amarração eu dou, mas o pessoal anda pedindo muito, porque a crise tá, a gente sabe que a crise tá feia por aí. Então, o que a gente vai precisar? Gente, é muito simples, por quê? Exatamente pra facilitar o pessoal que tá precisando de emprego pra não tá gastando muito. Uma laranja, tá? Pipoca sem sal, sem sal, sem nada, sem sabor, porque às vezes tem aquelas... Não, pipoca, normal. É apimentado já não dá certo. É, uma vela. Eu escolhi uma verdinha, tá? Pra dar pro pai algum. Mas pode ser uma vela branca, pode ser uma vela vermelha. O que a gente tem aqui, gente? O que vai escrever no papel? Vai escrever o nome da empresa, aqui tem fictício, tá? O nome da empresa, o endereço da empresa pretendido. Você também pode colocar os teus objetivos, né? Exato, pode colocar os teus objetivos. E o nome, né? O teu nome, principalmente o teu nome. O que a gente vai fazer? Bom, tem aqui uma faquinha. Abre essa laranja em três. Ó, vamos abrir ela em três, Pai Pedro. Vamos abrir ela em três. Em três partes. Três partes, ó. Abrimos em três partes, não cortando todo. Sim. Cortando só até um pedaço, tá? Aí agora a gente coloca aqui... Olha lá, simpatia pra emprego, gente. Coloca o pedido, tá? Coloca aqui o pedido. Gente, onde é que a gente vai deixar? Aqui a pipoca tá em cima de um píris, mas pode botar... A gente vai deixar debaixo de uma árvore bem bonita. Então você pode largar a pipoca, assim, pertinho da árvore, tá? Coloca a laranja em cima e a vela vem no meio, ó. Acende e faz os pedidos pro Pai Ogum. Pai Ogum, Pai Bará, que abra os caminhos, que traga esse emprego. Bem simplesinho assim, Pai. Fácil, fácil. Muita gente pergunta por quê. Por que é que vai a pipoca em tudo que é trabalho? Vamos explicar, Hélia. Vamos, vamos explicar. A pipoca é pra clarear, gente. Ela é pra transformar. Não é quando tu bota o grãozinho ali, que ele se revela, tá? Vira do avesso e clareia. Então é pra isso que se usa muito a pipoca. Simpatia maravilhosa que você faz pro Pai Ogum, colocada numa árvore. Uma observação, nunca coloque simpatia em árvores com espinhos. Evite. Árvores frondosas, né? É, quase muito bonita. De preferência, uma árvore bonita, uma árvore frondosa. Bota ali, acende a velhinha e faz com muita fé. Sabe, eu acredito muito assim, quando a gente não tem nada trancando, nenhum feitiço, nenhum caminho trancado, isso funciona bastante. Mesmo com a crise que a gente tem, simpatia funciona bem. Pede com fé.